E aí galera, beleza? Aqui é o Renato e estou de volta, sim, estou de volta porque eu já joguei Call of Duty Black Ops 2, só que dessa vez estou de volta para trazer para vocês um modo campanha desse jogo. Eu falei para vocês que nós íamos ter aí Call of Duty Black Ops, certo? O 3, porém eu ia fazer toda a saga desde o início. Já rolou aqui no canal Call of Duty Black Ops 1, para quem quiser conferir, tem aí o link da playlist aí na descrição. Fechou galera? Então, bora lá iniciar a campanha desse jogo. Nova história. Yes. Modo regular. Eita, mano, já começamos no frevo já, hein? Vamos agora. Vem, avance. Tomem o prédio. Vai, vai, vamos, vamos, vai, vai. Ok, olha essa escola do professor Xavier. Morremos cada centímetro do cofre, senhor. Exceto este quarto. Pino de segurança. Escute, Frank. Raul Menendez esteve aqui hoje? Sargento Lutz. Raul Menendez é o líder do Cordis Dia. E o terrorista mais perigoso desde Osama Bin Laden. Puta perna de tempo. Ele é um vegetal. Pra trás. Tudo que disse foi... Minha irmã. É espanhol para irmã imbecil. Você sofre. Você sofre comigo. É melhor vocês se prepararem, rapazes. Ele vai atacar. Se você tiver informações sobre ameaça à segurança nacional, você deve informar-nos. Ligue a câmera. Você é o velho. Ele estava bem no Alasca. O desgraçado do Hudson apareceu. Papai, estou com medo. Me ajude. Você tem sete anos, David. Pare de agir como um bebê. Eita. Judeu. David, espere. Eita, o maluquinho machucou a mão, velho. Caraca, hein? Você está velho, hein? Coronel Norte é a NSC. Você já conhece Jason Hudson? O que está fazendo aqui? Ontem, o Sargento Woods liderou uma equipe infiltrada na derrubada de um círculo de tráfico de armas na Angola. Hoje, perdemos o contato. Então, peguem ele, Sia. Por que está aqui? Castro e os russos estão por toda Angola. Não podemos entrar. A Sia enterrou a missão. Woods e seu pelotão não existem mais. Temos o que precisar, Mason. É só dizer. David pode ficar com o Jane, como antes. Ela adora andar com ele. Ele ficará bem. Papai, disse que não voltaria ao exército. Você me prometeu. É o Tio Woods, filho. Ele faria isso por mim. Tá bom, ele faria isso por mim. Eu também faria isso por ele. Então, vambora, vai. Eles acharam onde eu fui aprisionado com um satélite espião. Um dos KH-09. Esta belezinha larga um rolo de filme 12 milhas para cima. Depois, um C-130 vem e... Pega uns 30 mil pés. Ainda não era digital. O filme tinha que ser processado. Analisado e revelado. Tudo à mão. Agora, o nosso cão de brigam. O cara chamado Jonas Savimbi. Você acha que eu sou doido? Esse cara... Estou queimando o maluco vivo. Preciso de ajuda aqui. Aguente. Maisa. Savimbi, ajude. Quebra, porra. Não vai quebrar. Já morreu. O fogo matou. Algumas vezes é tarde, mas... Precisamos ir antes que nos juntemos a ele. Morteiro significa que o EMP, aliás, está se preparando. Se querem uma luta, daremos a eles uma luta. Avançar! Vambora, malandres. Câmbio. Vai frente, Hudson. Onde para o norte. Rastreando o MPLA, avançando na sua posição. Já sabemos. O Savimbi está liderando o contra-ataque. Admito que ele tem colhões. E o Woods? Temos confirmação da sua localização? Eles se mudaram de uma posição para alto. Esperamos contato dos homens de Savimbi em breve. Ok, vamos lá. A galerinha jupacão. Morteiros pararam. Lá vem eles, meus irmãos. Lutem, meus irmãos. Ok. Morre, morre. Mais alguém. Morre. Morre, morre. Falei para morrer. Conseguindo, conseguindo. Está doidão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não me atropelam. Mire nas equipes de morteiros. Encontramos alguma coisa. Pô, legal. Ok, menos um. Eita, vamos passar por trás aqui dos carinhos. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei. Vai, 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 vai. Aí. Não, ainda não foi. Os morteiros já eram. Os morteiros já eram, moleque. Hudson, existem tanques T-62 de reforço. Diminui a pressão. Ei, volta, volta. Vamos voltar. Voltar. Aí, aí, aí. Vamos jogar, hein? Aí, malandresa. Detonamos tudo. Boa, Hudson. Tenho tanque MG mirando em você. Não posso fazer outro passe até que destruo o caminhão metralhadora. Deixa comigo. Caramba, caminhãozinho chato, hein? Volta, menos um. Jesus. Jesus, pra que tudo isso? Atira em quem, mano? Aí, pronto. Te ajudei. O caminho é destruído. Instalei o buraco, Hudson. Vamos lá. Caldeira, suporte. Certo. Dando a volta de novo. Tem blindado pesado por aí ainda. Pronto. Pronto, tá vindo. Tá vindo. Pera, mas onde é que vocês conseguirem essas paradas, hein? Muito tanque pro meu caso, hein? O que que forra é essa? O que forra é essa? Não posso dar uma da volta. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, 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 Sabine. Eles são fracos. Acabaremos com eles. Vamos lá. Só tirar. Só fazer a festa. Nossa jornada pra vitória começou. Vambora, vambora, mata a galerinha. Os MPNA foram derrotados. Lá vem o Ruth. Meu amigo de cima. Matou muitos homens hoje. É? Todos matamos. Onde está o Ruth? O MPLA não está derrotado. O rescate é muito perigoso, meus amigos. Onde ele está? É um rescate perigoso, meus amigos. Ele foi capturado por um traficante da Nicaragua. Um homem muito perigoso. Onde? Umas duas milhas ao norte. A bordo de um barco de transporte no Rio Cubano. Vambora. Ele pode estar morto. Vamos, Hudson. Valeu, mano. Está tendo faísca aqui, malandresa. Eu desapareci no Vietnã. Mas o seu velho achou que eu estava morto. Depois de toda aquela merda que o Kravchenko fez com ele. Os números, as nove presos na sua cabeça. Ele não fazia ideia do que era real. Como poderia? Kravchenko. Quando eu matei o desgraçado, salvei a vida de todos. Ele chega primeiro. Bem-vindo ao Hilton, Hanoi. Seis meses depois, eles me mandaram para Dananga. E esse lugar fez o Hilton parecer bom. Perdemos 17 no meu grupo. Em 72, era apenas eu. Eu não ia morrer num pântano nojento. É. Todo mundo tem problemas, Woods. Espírito para o comboio agora. A balsa bate com a informação do Sabimbe. Woods deve estar dentro. Chega mais perto, Hudson. Droga! Estamos sob o solto de terra. Sota! Vê seu acadêmio! Pule mesmo! Pule! Pule aí. Desculpa, cara. Não vai rolar hoje. Bora, Hudson. Limpe o converso e tome o barco! Vamos no zoom. Hello, bitches! Oh, oh! Oh! Corre, ó! Atirador! Oi! Temos vários blocos de patrulha na cola! Tô vendo! Tô vendo! Estão tindo com os blocos! Fiquem atirando neles! Não deixem que subam a bordo! Tem metralhadores montadas nas laterais da balsa! Já sei! Maluco chato da porra! Tô fazendo o máximo! Tô fazendo o máximo! Agora, agora é aqui, agora é aqui, agora é aqui, agora é aqui! Do outro lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado! Tá bugado, mas tá jogando! Vai tomando porra! Ah! Cora! É, cara! Estamos abordando! Onde está o inferior? Alves, em vista! Cobertura, hein, Br... Deixa eles comigo! Limp e confere! Ok, Maison. Está limpo. Abra o container. Peraí, deixa eu abrir essa parada primeiro. Me dá uma ajuda aqui, Maison. Vamos, cara! Calma, mano. Ah, meu Deus. Woods, você está aí? Corpos em decomposição. Eles estão mortos há semanas. Woods? Não. Frank? Frank! Está vivaz. Sou eu! Sou eu, Maison! O que fizeram com ele, Hudson? Tem um helicóptero! Leve o Woods para a cobertura! Vamos lá, ônibus. Vai, vai, vai! Puta que aparelho! Essa caixa de armas é minha. Pegue o TGM! O Jesus! Tô tentando! Tô tentando! Precisamos decubar o helicóptero! Tô tentando! Tção! Tção! Têm um! Têm um! Agora já era! T校era! Têm um! Têm um! O que você está se apelgando, Maison? Eu pego ele! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pega, pega ele, pega ele! Vambora, vambora, vambora! Tá bem, mano? Devemos ter atraído a atenção de todo soldado da MPLA na área. Precisamos ir. Mas isso a gente continua no próximo vídeo, galera. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo se possível comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se para não perder próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo!